Fiz nada ontem, tá? O caos! O caos! O caos! O caos! 22 de novembro, agora já é umas 10h30 da manhã, comecei um vídeo aqui com vocês hoje, pela manhã, vai ser um vídeo da minha rotina aqui pela manhã. Hoje é terça-feira, né? No domingo nós fomos à praia. Acabei de contar isso lá no Instagram, inclusive estava papiando lá pelo Instagram nos stories. Se você não me segue no Instagram, o arroba fica sempre aqui, gente. O link pra vocês irem lá me acompanhar no Instagram é sempre aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me acompanhar lá. Eu tô sempre postando coisas em tempo real. Muitas das vezes quando eu não tô gravando vlog, eu tô por lá. Inclusive domingo eu estava por lá, né? Fiz vários stories lá na praia com os meninos. Ai, gente, fazia muito tempo que a gente não ia na praia. Foi muito bom, muito gostoso. Decidimos muito de última hora. Inclusive contei toda a nossa experiência lá no Instagram. A gente fez aquela viagem rápida, sabe? Tipo, como que o marido chama mesmo, gente? Eu sempre esqueço. Bate e volta. A gente foi e voltou no mesmo dia. Mas a gente mora aqui em Jundiaí, próximo de São Paulo, né? Praia. A gente tem praia aqui perto de nós. Com até uma hora e meia de viagem, duas horas. Tem até mais, né? Mas tem praias já com pouco tempo de viagem. Então a gente se arriscou e aí voltar no mesmo dia. Deu super certo. Contei tudinho lá no Instagram. Estava contando agorinha mesmo pras minhas miglis lá como é que foi a experiência, qual foi a praia que a gente ficou. Quando você quiser saber um pouquinho mais, ó, é só clicar aqui no arroba, tá? E nos acompanhar por lá. E aí, o que aconteceu? Domingo fomos pra praia. Ontem eu fui trabalhar na firma. Fiz uma baita faxina lá, gente. Inclusive, comprei uma objetatória, o que eu gostei muito. Fiquei muito interessada em ter uma aqui em casa. Vamos ver. E aí, o que aconteceu aqui com o apartamento? Ficou, né, gente? Largado. Tá largado desde domingo, assim. Não fiz nada no domingo, não fiz nada ontem. Tá o caos. Então tirei agora de manhã pra restaurar a paz desse lugar, organizar tudo, colocar tudo no seu devido lugar, dar uma limpadinha. Não será uma faxina, mas vou dar uma limpadinha, né? Porque amanhã eu não vou conseguir fazer faxina, então eu só vou faxinar na quinta. Então pra ficar aí esses dois dias aí com a casa mais ou menos ok, vou já dar uma ordem. Tô lavando roupa e tô gravando pra vocês. Essa é a minha manhã de organização aqui, minha rotina de dona de casa. Espero muito que você goste, tá bom? Se você gostar, não esquece o seu like. Se você é novo por aqui, não me segue, não é inscrito aqui no canal e tá caindo aqui, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Laís, tenho 40 anos, é que eu divido, como você já viu, a minha rotina de dona de casa, um pouco da nossa vida. Enfim, te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Se você gostar, se inscrever, vem nos acompanhar aqui também, tá bom, gente? E sem mais conversa, porque tem muita coisa pra fazer, sim, bora pro vídeo. Então pra contextualizar o que eu tenho que fazer hoje, vou mostrar pra vocês como é que está a nossa casinha, né? O AP. O AP tá assim, gente. A sala é a que tá mais limpa e organizada aqui. Por quê? Como a gente mexeu no sábado nos armários do corredor, vou mostrar pra vocês, inclusive isso é uma novidade. Então, nós demos start, né, a montagem do armário, eu acabei limpando todo o chão da sala, limpei as cadeiras, limpei a mesa, dei uma limpada aqui no meu buffet. Então a sala é o que tá melhorzinha, assim, só tá realmente alguns brinquedinhos do Heitor ali que eu tenho que guardar e terminar de tirar a mesa do café da manhã, que eu tava tomando café com o maridão, que levou os meninos e depois voltou. Então eu tenho que terminar de tirar e dar uma limpadinha na mesa. A sala em si tá bem legal, assim, não me preocupa tanto. Agora, vou mostrar pra vocês a cozinha. Já começa por aqui, né, que raramente vocês veem pote aqui no meu balcão, mas estamos assim. Bem bagunçada mesmo, gente. Olha, tem louça, louça pra guardar, louça pra pôr na máquina. Ali a roupa que eu tô lavando já. A máquina tá lotada de roupa, de louça não, perdão, de louça pra guardar. Então, assim, o chão não tá tão sujo, mas eu quero passar um paninho, ó. Tem umas marcas, tá vendo? Então a cozinha eu preciso realmente vir aqui e dar uma ordem nessa bancada, né, guardar o que tem que guardar, colocar pra lavar, enfim. Dar uma limpadinha no cooktop e dar uma limpadinha no chão. Então a cozinha tá desse jeito, gente. Tá com essa louça aí desde ontem, tá bem bagunçado mesmo, né. E eu tô já incomodada. Eu já vou mexer lá já. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o restante do apartamento. Ó, quartinho dos meninos. Eu vou organizar as camas e eu quero dar uma aspirada. Porque dois dias aqui, gente, como venta muito, eu abri agora pra dar uma ventilada, mas normalmente eu deixo fechado. Como venta muito, fica com muito pozinho, né, então vou dar uma organizada nas camas. Não tem muita bagunça fora do lugar, não. É mais as camas mesmo e passar um aspirador, né, no chão, ó. Eu meio que passei um paninho, onde eu limpei aqui, eu meio que passei um paninho, né, mas dois dias, né, gente. A gente precisa dar uma... Ó, tá vendo? Tá com poeirinha. O meu quarto eu já comecei aqui a organizar a cama, mas eu tenho aquelas toalhas ali que eu tenho que lavar... Lava não, guardar, que tá desde sábado ali, gente. Eu ia guardar no domingo, né, mas no domingo fomos passear, mas tudo bem. Agora eu vou guardar e vou dar uma aspirada aqui nesse quarto. E eu quero passar um álcool no espelho, que tá um pouquinho marcado. Aqui esse quarto tá bem bagunçado, com a armazenada mexendo aqui, né, vou mostrar pra vocês já já o armário. Inclusive, vocês podem ver, eu já tá com dobradiça nas portas. Ai, gente, ficou muito bom o armário, vou mostrar pra vocês. E aí aqui, ó, o que tava no corredor não cabe mais lá. Então aqui, isso aqui, ó, tem coisas diferentes, descartáveis, que eu vou guardar nesse armário. Então, por enquanto, tá ficando aqui. Esse quarto não tem muito o que fazer, mas o Arthur, o Arthur não, o Heitor não dobrou em cano, ó, no sábado. E eu larguei aí, então eu preciso organizar, né. Aqui tem roupa, ó, pode ver que tem roupa aqui da praia, que a gente foi na praia, né. Tem a roupa de banho dos meninos, a minha canga. Mas tá seco já, eu preciso tirar, recolher, dobrar e guardar, porque eu vou colocar roupa. Aqui também tem uns panos de... Esse aqui eu lavei agora de manhã, então vai ficar aí. Daqui a pouco eu recolho. Aqui, ó, minha pranchinha, tem coisa de pregador. Tá assim, gente, ó, meu secador. Tudo isso aqui ficou no sábado aqui, assim, ó, do domingo. E tá aqui, eu preciso guardar, organizar. E vou dar uma aspiradinha também aqui. E aí aqui no banheiro eu preciso dar uma higienizada. Eu até tinha pegado o negócio ali, preciso pegar o restante das coisas. Guardar minha toca de banho, tem brinquedo do Heitor, enfim, tá. Jogar do chinelo, organizar aqui tudo. Dar uma higienizada aqui na bancada e, né, dar uma barridinha no chão. E é isso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a novidade. Tcharam! Ai, gente, vou dar uma angular. Olha isso. Olha o tamanho que ficou este armário. Ficou muito lindo, maravilhoso, perfeito. Vou abrir aqui, que aqui é uma porta, já, né. Mas são três divisórias, tá. São três divisórias que vão do teto até o chão. Então ficou assim. Já está com coisas, porque, né, a gente estava experimentando pra ver a altura que a gente quer fazer as prateleiras. Então o Hermeson colocou toda a estrutura. Ele não tem fundo, tá, gente? Isso aí a gente já tinha se programado pra fazer sem fundo mesmo. Porque só vai documento, algumas coisinhas aí. Então ele não tem fundo. E ficou três divisórias, assim, por iguais. E agora as prateleiras a gente vai montar de acordo com a altura que a gente deseja, né. A gente vai organizar de acordo com o que a gente acha que é viável, né. Que facilita o nosso dia a dia aqui, tá. Então aqui vai mais uma porta, mais uma porta. Serão três portas iguais a essa daqui. E olha que porta enorme que ficou, gente, super comprida, né. Ficou muito bom mesmo. Nossa, eu amei. Aí vai ficar fechadinho assim, ó. As três portas tá sujinho. Eu não limpei nem nada. O corpo tá mexendo ainda, né. E aí ficou assim. Então quando tivemos que tirar os rodapés, né. Aí eu até falei isso no Instagram. Não sei o que eu vou fazer aqui. Se a gente vai colocar um rodapé inteiro isso. Ou se vai colocar rodapé de um canto, do outro. E aqui fazer um outro acabamento. Estamos decidindo ainda. Vou dar de novo uma angular. E aí tá assim esse armário, gente. Aí aqui vai ficar... Essa prateleira aqui já tá fixa. Que vai ficar justamente esse espaço pra colocar o ar-condicionado. E aqui tem outras prateleiras, tá vendo? São várias. A gente fez vinte. Tem mais lá, né. Tem bastante. Aliás, tem vinte, gente. Tem muita prateleira pra colocar aqui. Não sei exatamente como a gente vai organizar isso. Mas vai ficar muito legal. Eu tô bem ansiosa de ver tudo pronto. Quero trazer também pra cá o aquecedor. O purificador de ar. Os documentos. Comentei que eu quero fazer... Colocar roupa de cama aqui nesse armário, né. Enfim. Vai ficar muito legal. E aí a próxima vez que ele for mexer. Eu vou gravar aqui pro canal. Pra vocês irem acompanhando também. Tá bom? Agora bora lá. Tem muito serviço aqui nessa casa. Pra fazer. Tchau. 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 Já estou com o meu trio aqui no banheiro pra fazer aquela higienização. Eu acho que eu já mostrei essa higienização aqui no canal, mas como sempre tem gente nova chegando, vou só dar um resumão como é que eu higienizo o banheiro nos dias que não tem lavagem, tá? Eu uso o vinho, que é esse produto aqui, ó. Ele clora em gel, mas pode ser outro cloro em gel também, tá? Mas eu gosto muito do vinho porque ele não tem cheiro forte, não me dá dor de cabeça. Eu gosto muito dele. Inclusive, esse eu peguei no tradicional, que eu uso ele na pia da cozinha, mas ele tem também com um cheirinho de lavanda que é delicioso, tá? Então, eu uso o vinho no vaso. Aqui eu tenho o lisoforme nesse borrifador, ó. Eu tava cheio, como eu uso quase todo dia, né? Tô precisando repor, mas esse tanto que tá aqui vai dar pra usar agora. Nesse borrifador, que eu também borrifo no assento do vaso, na tampa do vaso, aonde dá descarga, né? Eu gosto de espirrar ele e deixar uns minutinhos agindo. E por último, eu uso o álcool. Aqui é um borrifador aleatório, mas o que tá aqui dentro é álcool 70%, que eu vou usar nos espelhos e eu uso também na bancada, tá? Na bancada que eu falo é aqui na torneira. Na cuba, do lado de fora, do lado de dentro, eu passo o detergente, que tá ali na minha saboneteira. E aí eu aproveito o pano, o papel que eu uso, o papel higiênico, né? Pra limpar tudo. Eu aproveito e passo na bancada. E eu uso o papel higiênico, tá? Pra tirar os produtos. Depois eu jogo fora. Hoje eu não vou tirar o lixo, porque eu tirei o lixo pela manhã, antes do ar e ir trabalhar, então o lixo tá vazio. Só por isso que eu não vou tirar o lixo, porque normalmente também eu já tiro o lixo na hora da higienização, tá bom? Bora lá! Pra tirar o lixo, tá bom? Tá bom? Tá bom? rato . Tchau. 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 Enfim, um apartamento em ordem. Acabei a cozinha agora. Fim de manutenção agora de manhã. Consegui organizar e limpar, né? Dar uma boa limpadinha em tudo que eu queria aqui no AP. Colocar tudo na paz novamente, ó. Cozinha. Foi a última que eu fiz agora. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Dei uma limpada no chão antes do almoço? Dei. Deveria? Não. Mas eu gosto, gente. Eu já tava no pique, né? E aí já aproveitei, já limpei o chão, ó. Tirei aquelas marcas que estavam aqui, né? Deixei tudo limpinho. Guardei a louça que tava na máquina. Coloquei louça na máquina, né, querida? Que ela tá aí pra trabalhar. Lavei o que não precisava, que não precisava não. Que não pode ir na máquina, né, infelizmente. Já deixei aqui, tá escorrendo aqui, tá secando. Dei uma lavadinha aqui na minha cuba, que eu gosto dela brilhando. Já já ela vai ficar suja? Vai, já já vou usar. Mas, como eu disse, né? Faz parte. Tava no pique. E é isso, gente. Tudo na paz, graças a Deus. Nossa, que alívio ver esse apartamento em ordem novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante, como é que ficou. Peraí. A sala tava já mais ou menos em ordem, né? Foi rápido. Só que acabei limpando o chão de novo, gente. Porque eu não aguento. E tirei o pózinho também aqui das cadeiras. Aqui do buffet. E da rack. Mas nem mostrei, porque eu sempre mostro, né? Como é que eu tiro pó aqui. Então, fiz essa limpezinha rápido. E ficou tudo bonitinho, cheirosinho por aqui. E dei uma limpada lá na varanda, né? No chão da varanda. Porque tá muito quente hoje. E apesar que ali enche de pó. Ali, a minha varanda, se deixar, tem que passar pano todo dia. Porque todo dia tem pó. Mas, pelo menos pra hoje, poder ficar com a porta aberta. Eu acho que vai ser bom. Que aí não vem pó aqui pra dentro. Porque realmente, gente. Ficou muito gostosinho aqui dentro, viu? Tá uma delicinha mesmo. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Os quartos também. Vocês viram aí, né? Aspirei tudo. Coloquei tudo no lugar. Passei um paninho por aqui só, né? Aqui no corredor. Ai, gente. Eu sempre acabo passando um paninho nos quartos. Não tem jeito. Cama também. Limpei ali. Ai, muito bom, gente. Muito bom estar na casa, né? Em ordem. Aqui eu só realmente organizei, aspirei. Eu preciso tirar essa roupa daqui, né? A máquina já parou, inclusive. Vou recolher já já. E vou colocar roupa aqui pra secar. Ai, guardei as coisas que estavam aqui. Dei uma aspirada. E tá tudo assim, gente. Isso aqui eu preciso levar lá pra firma. E é isso. Aqui no banheiro também. Tudo na ordem. Dei aquela higienizada boa. Olha como a cuba fica bem limpinha, tá vendo? Eu gosto muito de passar álcool nos meus metais. Porque deixa esse brilho maravilhoso. Limpei o espelho também. Ai, limpei ali. Que a gente sempre acaba espirrando. Fica com as gotinhas, né? Eu não gosto. Ai, limpei e higienizei o vaso. Dei uma limpadinha no lixeiro. Na lixeira, né, gente? E estamos aqui também aqui pra dentro. Tudo na paz, graças a Deus. Tchau, tchau. Gente, prontinho. Roupa no varal. Tô com esse cabelo aqui. Que eu tô querendo soltar ele. Dar uma penteada nele. Que eu fiquei assim, né? Um pouquinho descabelada. Pouca coisa, mas... Ele tá tão bem, assim, nesse coquinho aqui. Que eu não vou soltar não. Porque agora eu vou lá pra cozinha, né? Ver o que eu vou preparar de almoço. O que vamos ter de almoço. Mas o importante é que... A casa tá em ok, gente. Aquele caos. Aquela bagunça. Aquela desordem. Foi tudo embora. A casa tá cheirosinha. Roupa no varal. Uma unha super produtiva. Eu amo isso. Que agora eu tenho, né? Logo depois do almoço. Eu vou ter o quê? Toda a minha tarde livre. Porque a louça do almoço, meu amor. Quem vai lavar é a máquina, né, gente? A gente comprou a máquina pra isso. E aí eu provavelmente... Livre é modo de dizer, né? Porque provavelmente eu vou editar esse vídeo pra colocar no canal amanhã. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa manhã de rotina do lar. Gente... Ai, eu graças... Eu vou falar que eu gosto muito de gravar vídeos, assim, de rotina. Eu tenho que me policiar pra trazer outros conteúdos aqui pra vocês. Porque se eu deixar, eu quero falar só de limpeza, de organização. Porque eu gosto. Eu não... Não é uma coisa ruim pra mim. Não é uma coisa assim... Ai, tem que limpar a casa. Gente, eu amo. Se eu tiver com tempo, com saúde, do certo, ir ali organizando, arrumando, limpando, vendo tudo ficar limpinho, cheirosinho, pra mim é uma terapia. Então eu tenho que ficar aqui me cuidando pra não ficar trazendo só isso aqui no canal. Mas é isso, gente. Casinha é ok. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Viu? Mais uma manhã aí aqui na minha rotina de dona de casa. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau! Tchau!